Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai colocar em tela o tema da lei seca. Ela é de 2008 e já provocou resultados muito positivos na redução dos acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. Porém, ela também suscitou uma série de questionamentos acerca da sua aplicabilidade, já que deduzir ou aferir a quantidade de álcool no sangue, isso exige uma série de medidas práticas comprovatórias que também levaram a pontos polêmicos na aplicação da lei, como, por exemplo, a de que nenhum cidadão é obrigado a produzir uma prova contra si. Pois bem, um novo texto está sendo realizado hoje, trabalhado, para ser aperfeiçoada a lei seca e é para nos esclarecer acerca dessa nova proposta de lei que nós estamos aqui com dois convidados bastante experimentados nessa área. De um lado, queria lhes apresentar o desembargador Cláudio Delorto, que é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, dando umas boas-vindas, muito obrigado. Obrigado. E também apresentar a vocês o diretor de Fiscalização de Trânsito, o DETRAN-DF, que é o doutor Nelson Leite. Muito obrigado pela sua presença também. Desembargador, por que que um país que tem essa trágica estatística de já ter registrado mais de 40 mil, 50 mil mortes no trânsito num só ano, ainda reluta tanto, ainda tem tanta dificuldade para tornar mais rigorosa a aplicação legal contra aqueles motoristas que põem em risco a vida de outros dirigindo embriagados? Beto, eu acho que nós temos primeiro que dar os parabéns ao legislador brasileiro e acho que também à imprensa que colocaram esse assunto na ordem do dia. Ou seja, havia uma irresponsabilidade muito grande de motoristas que ingeriam álcool e não se davam conta de que dirigir um veículo, de que conduzir um veículo coloca em risco a sua própria vida como a vida de outras pessoas que nada tem a ver com essa situação em que ele se colocou, porque quis se colocar muitas vezes. Então, eu acho que o próprio debate, o próprio fato de estarmos discutindo esse tema já é importante porque faz com que as pessoas percebam a importância de dirigir sóbrio. Agora, o tema, ele suscita tecnicamente para nós do direito um problema, que é a questão do direito administrativo e a questão do direito penal. Existe na sociedade uma certa mística no sentido de que a efetividade da sanção, do castigo, ela dependeria de um direito penal, que os outros ramos do direito, administrativo, civil e tal, não seriam ramos capazes de aplicar realmente uma sanção rigorosa. Então, há uma tendência, muitas vezes mal compreendida na sociedade, de que é preciso criminalizar as condutas para que, de fato, se obtenha um resultado positivo. E é o que aconteceu com essa questão da criminalização da embriaguez ao volante. Na verdade, a criminalização foi feita baseando-se numa certa quantidade de álcool que estaria presente no sangue e, a partir daí, se deduz ou se presume que as pessoas não estariam em condições de dirigir. Na verdade, isso é o requisito para que tenha a sanção administrativa, ou seja, para que o órgão de trânsito possa atuar e faça, então, a retirada desse cidadão do volante e não permitindo que ele prossiga na direção do veículo. Mas será que é necessário levá-lo a um processo penal e, ao final, por exemplo, condená-lo criminalmente em razão somente dessa conduta? Então, a partir dessas modificações que estão em discussão no legislativo brasileiro, é que se busca, na verdade, a fazer uma espécie de contraprova, ou seja, o uso do bafômito ou de outro teste de alcoolemia serviria para provar que aquele motorista não estava embriagado. E, na verdade, para comprovar a existência do crime, deveríamos exigir algo mais, não só a presença do álcool, mas também que ele estivesse dirigindo em situações que colocasse em risco o trânsito ou ele próprio ou outras pessoas. Em resumo, o direito administrativo continuaria e deverá continuar atuando com as blitzes e operações no sentido de coibir que motoristas dirigam embriagados. Mas, daí, a ter também a sanção penal seria algo mais grave que precisaria de uma modificação legislativa, que é o que se discute hoje na sociedade brasileira. O interessante aqui, telespectadores, é que nós temos a presença do desembargador nos trazendo uma visão ampla do ponto de vista jurídico e temos a presença do diretor de fiscalização de trânsito, o DETRAN, que tem, sob a sua responsabilidade, a ação prática ali, inclusive na organização das blitzes, onde a autoridade do trânsito se depara com, eventualmente, o motorista embriagado, que é um caso grave. Esse olhar de uma penalização mais rigorosa para os senhores que estão ali na rua, na prática, como é que é a atuação? Na verdade, Beto, para a fiscalização, o importante, o que importa já está acontecendo, que é você conseguir cortar o risco iminente, independente do grau etílico daquela pessoa, daquele condutor, independente também de que punição ele vai sofrer, além daquela que ele vai sofrer momentaneamente, que é perder o veículo ali naquele momento, o veículo só vai ser entregue a uma pessoa em condições e ele vai sofrer uma sanção administrativa de ter a habilitação recolhida e, após a penalidade ser ratificada, ele vai ficar com a suspensão da habilitação por um ano, além da multa de R$ 950. Mesmo se ele se recusar a se submeter ao bafômetro? Exatamente. Independente se ele vai soprar ou não o bafômetro, a lei 11.705 já dá esse poder discricionário ao agente de trânsito, ao policial, de retirá-lo do volante e aplicar essas penalidades administrativas. Então, isso já é suficiente para você devolver a segurança ao trânsito, pelo menos naquele contexto, naquele momento, naquele horário, naquele local. Então, isso já é um grande avanço, por isso que os índices de acidente têm baixado. O doutor estava contando que lá no Rio também baixou, aqui no Distrito Federal também vem baixando mês a mês e isso é o grande trunfo, o grande legado que a legislação, no geral, vem trazendo com relação à segurança do trânsito. Agora, o Superior Tribunal de Justiça, doutor Cláudio, ele definiu uma posição de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, aliás, uma posição constitucional, não é claro, mas ela teve efeitos práticos tornando necessário um aperfeiçoamento da própria lei, o que está em questão aqui hoje. Esse ponto de vista jurídico, a questão filosófica do direito de não produzir provas contra si, mas tendo em vista que há também uma coletividade que não pode ser posta em risco sob a legada função de que ninguém possa produzir prova contra si. Como é que o senhor debate essa contradição? Eu acho que, na verdade, não há uma contradição, Beto. Eu acho que há uma... Na verdade, nós precisamos fazer uma ponderação de valores aqui. Eu acho que o Nelson destacou um ponto muito grande, ou seja, tivemos uma redução. Eu acho que houve uma redução grande no número de acidentes, principalmente acidentes de madrugada, acidentes, às vezes uma família que tinha a vida ceifada porque um motorista bêbado vinha e, evidentemente, não é disso que essa criminalização com relação ao crime decorrente do acidente, ela ainda continua, como sempre houve. Então, o homicídio culposo de trânsito, a lesão corporal de trânsito, inclusive com aumento de pena caso o motorista se encontre em estado de embriaguez. Mas a não produção de prova contra si mesmo é uma garantia de cidadania e eu acho que nós não podemos flexibilizar essas garantias, é o que o Supremo tem dito e reiterado isso, em razão de uma necessidade, talvez, de um rigor de criminalização maior. Quando nós temos, e aí eu acho que nós precisamos valorizar no Brasil, o direito administrativo, o trabalho dos agentes de trânsito, o trabalho dos próprios policiais, dos delegados de polícia, dos fiscais. Eu acho que há uma mentalidade ainda um pouco, talvez, herdada de um passado que exigia que houvesse uma criminalização ou uma atuação do direito penal para que houvesse uma eficiência do Estado. E, na verdade, acaba não acontecendo também, acho que a própria situação das penitenciárias revela isso. Então, eu acho que nós precisamos reforçar a autoridade de trânsito, reforçar a autoridade policial, reforçar os poderes de fiscalização do Estado, para que o judiciário realmente fique encarregado de julgar as questões mais sérias, mais graves. Então, se em razão daquele motorista embriagado houver uma consequência maior e ele estava dirigindo embriagado, ele terá uma sanção penal, aplica-se uma pena e tal. Agora, criminalizar o fato único dele estar dirigindo embriagado eu não preciso, me parece. E me parece que esse é o sentido da orientação do STJ para que a gente possa ter um rigor criminal para aquilo que realmente necessita de um rigor. E reforçar, dar às autoridades de trânsito e às autoridades policiais um poder administrativo mais eficiente, até para poder recolher o veículo, aplicar multa, valor de multa, às vezes. E o motorista, se ele é proprietário do carro, ele não tem muitas vezes o que perder, tem o carro, né? Então, já é uma garantia de que ele vai pagar essa multa porque ele tem o receio, às vezes o carro é refinanciado e ele não quer ficar sem o carro, vai perder a prestação. Então, eu acho que são instrumentos que nos ajudam a evitar a morte no trânsito. Agora, nós temos um papel que é do agente fiscalizatório, da Autoridade do Estado no Trânsito, que ele tem elementos, já tem na lei atual. Porém, se ele estiver sustentado, suportado por uma legislação mais rigorosa, isso poderá ter um efeito sobre a sociedade, muito mais, porque nós temos visto que, apesar da legislação, ainda há os que insistem. E a nova legislação que está em debate, as propostas para ela incluem o uso de imagens, além da observação da autoridade. Isso de introduzir o papel das imagens, como é que isso vai repercutir na ação concreta da fiscalização? Qualquer artifício, qualquer tecnologia que você possa agregar, técnica que possa vir agregar para facilitar o trabalho prático do fiscal, do policial, é bem-vindo. Você vai ter mais condições de poder sustentar aquilo que o agente de trânsito, a sua fé pública, que já é constituída, venha corroborar com essa fé pública. Uma imagem, uma foto, uma filmagem, isso vem corroborar com a fé pública que o agente já possui hoje. Eu abordei o cidadão, o senhor está com indícios de embriaguez, vou aplicar a multa de embriaguez ao volante. Se eu puder ter alguma técnica, alguma tecnologia que possa comprovar o que eu estou dizendo, para corroborar com o que eu estou dizendo, isso vai ser bem-vindo. Isso vai reforçar a força do Estado, da atuação administrativa. Isso pode ser usado para aumentar o rigor de uma pena, de criminalizar? Tudo bem, é o que está sendo discutido, é o que está sendo discutido nesse novo projeto de lei. Mas, como eu disse no início, do ponto de vista da fiscalização, a fiscalização busca o quê? A prevenção. A prevenção está sendo alcançada com a lei atual. A gente já consegue trabalhar naqueles momentos, naqueles horários, naqueles locais, naquelas avenidas que as estatísticas apontam que são perigosas, onde acontecem mais acidentes. Então, quando você consegue instituir uma operação ali, você sabe que naquele horário que é crítico, você vai trazer segurança para aquele local. Isso que é o importante. Como disse o doutor Cláudio, o Estado precisa prover mais recursos para que a polícia, o DETRAN, possa atuar com mais abrangência. Independente do rigor que a pena vai gerar para aquele infrator. O importante é ter fiscalização, é ter polícia na rua. Então, é importante isso. Nós precisamos evoluir nisso também. Na força, no poder da fiscalização poder tatuar com mais abrangência, porque quanto mais abrangência, quanto mais locais eu puder instalar a minha operação, serão mais áreas que vão estar protegidas, vão estar seguras. A gente vai estar conseguindo trazer prevenção e tirar aqueles infratores que estão colocando em risco a segurança. Então, o importante é a fiscalização ter um poder de atuar, ter condições, ter estrutura para poder estar atuando, fazendo, exigindo que a lei seja cumprida. Seria importante, doutor Cláudio, se o senhor nos explicasse, por exemplo, a partir das críticas que alguns especialistas fazem àquela decisão do STJ, que sobre a não obrigatoriedade de se produzir próprias contra si mesmo, esses críticos alegam que, por exemplo, só os filhos das camadas mais altas da população têm condição de enfrentar a autoridade e dizer eu não vou me submeter ao bafôme, mas que as pessoas mais comuns, intimidadas pela presença da autoridade e tal, acabam fazendo teste. O que se quer aí é o quê? Eles criticam isso. Isso vai acabar protegendo as famílias, os motoristas alcoolizados das famílias mais altas? Como é que o senhor vê isso? Não sei se isso vai ocorrer, não. Eu acho que hoje nós temos... Eu acho que o Estado de Direito passa muito pelo que o agente Nelson estava dizendo, ou seja, de reforçar o aparelhamento do poder de polícia do Estado, fiscalização, agentes fiscais, de um modo geral. E o Estado de Direito, eu acho que necessariamente é um Estado que exige fiscalização, vigilância, e inclusive com caráter preventivo. A questão da criminalização da embriaguez ao volante, ela passa por um debate jurídico que é muito simples. Nós podemos criminalizar a conduta que nós chamamos de perigo concreto, ou seja, o perigo concretizado. O indivíduo estava realmente colocando em risco o bem jurídico, que seria o quê? A incolumidade no trânsito. Você, cada um de nós, tem o direito a transitar pela cidade com a crença de que todos vamos respeitar as regras de trânsito. Então, eu acredito que cada um dos senhores vai respeitar as regras do trânsito e eu também, por isso, vou respeitá-las também. Então, se eu cumpro essas regras, mesmo eu tendo ingerido alguma substância, que aí o problema que nós temos também, hoje nós fazemos teste para o álcool. E outras substâncias também capazes de levar drogas, etc., que podem colocar o indivíduo em falta de condições de dirigir, em que a gente não tem muito mecanismo de aferição de índice de presença, por exemplo, do THC, do tetraídeo canabinoide no sangue, ou do cloridrato de cocaína, ou de qualquer outra dessas substâncias. Ou alguns remédios. Ou remédios mesmo, remédios ilícitos, pois é, não teria nenhum problema. Então, o perigo concreto, para a condenação criminal, será exigido uma prova. Como o agente Nelson revelou, por exemplo, a filmagem de que aquele cidadão entrou na contramão, de que ele subiu na calçada e tal, seria uma prova concreta do perigo. O que a lei fez, na verdade, foi criminalizar o que nós chamamos de perigo abstrato. Ou seja, pela quantidade de álcool, e aí ele restringiu só ao álcool, que é uma das drogas, né, então temos tantas, o álcool, a presença de uma quantidade de álcool no sangue, permitiria já a aplicação de pena. Só que, para fazer a prova da existência do crime, era necessário que ele submetesse ao bafômetro, ou ao exame de sangue. E aí, eu não posso ser constrangido, diz o Supremo, a produzir uma prova contra mim mesmo, se eu não tenho outros elementos de prova produzidos pelo Estado. Então, o Estado deveria produzir uma prova que eu não, que só será possível fazer se eu me submeter ao exame. E aí é que está o problema. Então, o STJ tem oscilado até, ele sustentou a posição e agora tem titubeado no sentido de que, por exemplo, a ação penal, o processo penal poderia prosseguir. Mas, se não tiver outra prova, acaba absolvendo o réu. Agora, nada disso afasta a aplicação da multa, da perda de pontos na carteira. O que se buscou, na verdade, é uma criminalização. Ou seja, além da apreensão, além da perda de pontos, pela razão de estar dirigindo com uma certa quantidade de álcool no sangue, ele deveria ser condenado a uma pena criminal. Agora, a necessidade disso estaria hoje sendo revista pelo Congresso Nacional no sentido de passar a não exigir essa prova como elemento do fato criminoso. Então, a prova seria ao contrário, inverteria o ônus da prova. Tem um outro aspecto que eu gostaria de abordar com o senhor, doutor Nelson, que é o seguinte. Nós sabemos que nem sempre a autoridade do trânsito tem o plantel suficiente para estar presente em todas as áreas. Esse plantel, às vezes, é muito reduzido. E o consumo de álcool, nós sabemos pelas estatísticas, ele é cada vez maior, inclusive em faixas menores, etárias menores. Nesse sentido, aí entra novamente as novas tecnologias. Ou seja, através do Facebook, do celular, dos seus aplicativos do celular, se avisa. Olha, aqui tem blitz, ali não tem blitz, evita isso. Então, a tecnologia acaba agindo contra o direito do cidadão que cumpre as leis e que não quer ser atropelado por um outro motorista alcoolizado. Nesse sentido, qual é a ação que a polícia pode fazer, o Detran pode fazer? Como eu disse, Beto, é importante que o poder de polícia tenha condições, tenha estrutura. Nós trabalhamos assim de forma, nós temos a nossa contra-informação, nós temos estratégias específicas para trabalhar esse sentido da informação pelas mídias sociais. Então, cabe a nós também, aqui que está do outro lado, lutar contra esses artifícios. É competência nossa também, atribuição nossa, buscar driblar essas novidades que vão aparecendo. É claro que se o Estado, se o departamento, se a polícia não tiver uma estrutura para poder combater o inimigo, pelo menos de igual para igual, é claro que a gente vai perder. Então, eu preciso de me aparelhar, eu preciso de aparelhar o meu setor de inteligência, eu preciso de ter mais agentes de trânsito na rua, eu preciso de ter mais viaturas. Então, a gente tem que trabalhar, pelo menos, tentando se igualar em nível de força com o chamado inimigo. Nesse caso da tecnologia, isso realmente vinha atrapalhando muito, porque as operações vinham sendo, pelo menos, previsíveis. Ah, naquela avenida mais movimentada, onde tem uma concentração maior de bares, de boates, e aquilo ali, naquele horário, sai um e já sabe o que está acontecendo. Então, o que a gente faz? A gente tenta formatar uma estratégia de você não aparecer tanto à vista ali do cidadão, do consumidor de bebida e que vai dirigir depois. Exatamente. Entram essas estratégias. A operação funil seria por aí? É a operação último gole. Último gole. Que a gente não arma a barreira, a gente não coloca lá os cones na rua, não bota a viatura ostensivamente, a gente fica sempre trabalhando ali de uma forma mais discreta e indo abordar especificamente aquele condutor que eu sei que bebeu, porque ele saiu de um bar ou saiu de uma festa e a chance dele ter consumido bebida é muito grande. A probabilidade é maior. A probabilidade é muito alta. Então, quase 100% daquelas abordagens vai gerar a autuação de trânsito, vai gerar uma autuação de embriaguez ao volante. Então, são estratégias que a gente vai criando também. Nós vamos, o poder também, o poder do Estado também vai se adaptando, se aperfeiçoando até para enfrentar o que a demanda vem nos trazendo. Então, por isso que é importante a gente ter condições, ter estrutura. A gente luta muito por isso, para a gente conseguir aumentar os quadros de fiscais, aumentar a nossa estrutura, nosso poder de atuação, para que a gente possa, sim, ser eficiente, ser eficaz e a gente, sendo eficiente, sendo eficaz, a gente vai estar sempre aumentando a qualidade do trânsito e aumentando essa segurança. Agora, tem uma medida prática que, aparentemente, poderia produzir um efeito, que é o seguinte. Quando o motorista alcoolizado é barrado numa blitz, muitas vezes o carro, ele não pode seguir conduzindo o carro, mas o carro é entregue a uma outra pessoa e, daí, a três, quatro quarteirões em seguida, o carro é devolvido para o motorista alcoolizado, já que ele não vai ser preso. Então, não são medidas que poderiam ter algum efeito importante não entregar o carro? Exatamente. Do meu ponto de vista de fiscal, é a única crítica que eu faço à lei seca. É essa possibilidade de você devolver o veículo, ainda que não seja para o condutor que foi flagrado, mas você está devolvendo a posse do bem para um terceiro que nada garante que esse terceiro não vai devolver a posse do veículo para esse condutor embriagado. E eu dou um exemplo, já aconteceu na nossa barreira. O mesmo condutor que foi ao toalha caiu duas vezes na mesma blitz. Ele bebeu tanto que ele voltou. Por conta disso, porque a lei permite que você libere o veículo para uma outra pessoa. Às vezes, ele arruma uma pessoa na própria blitz. Para passar com o carro. Exato. E nada garante que ali na esquina, duas, três, quatro quadras depois, ele vai pegar esse veículo de volta e aquele risco iminente que você está cortando aqui, a duas quadras ele volta a existir. Então, a crítica que eu faço seria essa. A lei poderia ter sido mais rígida nisso. Olha, é a apreensão imediata, é remoção para o depósito. Que seria uma outra medida administrativa também complementar a essa. Administrativa, complementar que traria mais segurança. Porque aí sim, essa pessoa só vai voltar a pegar. Vinte e quatro horas depois. Vinte e quatro horas pode pegar. Recolhe ao depósito e recolhe. Já passou, exatamente. Porque eu acho que você deve enfrentar muito isso, que é essa questão do treinamento dos teus próprios agentes, porque o investimento hoje do Estado é investimento de treinar pessoas também, capacitação de pessoas para fazer abordagem, para que essa abordagem não se transforme também em algo constrangedor. E até ter esse sentimento, não, esse motorista aqui está numa situação, então espera mais um pouco, aquele jeito, aquela psicologia para lidar com o caso concreto ali. Exatamente. Com esse caso aí, o motorista bebeu tanto que voltou para a mesma briga, ele estava desorientado. Falta ter ido beber de novo. O risco não foi cortado. Outra vez? Isso é piada porque, graças a Deus, ele não causou nenhum acidente, mas poderia ter causado. E as vítimas estão padecendo a tristeza. São situações que a gente precisa realmente. Realmente, a punição administrativa, acho que é igual caldo de galinha, não faz mal a ninguém se você puder pesar um pouco a mão nessa situação. Mas pode salvar muitas vítimas. Com certeza. Isso é que importa. Bom, nós estamos chegando aqui ao final desse programa Cidadania por hoje. Queria agradecer a presença do desembargador Cláudio Delorto, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença uma vez mais. E também agradecer a presença do doutor Nelson Leite, que é o diretor de Fiscalização de Trânsito do DETRAN-DF. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Estamos aí vendo que há uma série de elementos e sugestões que poderão ajudar a salvar vidas, já que a lei seca já produziu uma estatística um pouco melhor. Mas, quem sabe, isso vai aumentar, portanto, aumentar a segurança no trânsito. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. É o www.senado.leg.br. Obrigado. Até o próximo Cidadania. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto